ontem eu aprendi a palavra, essa aqui, em polonês eu lembrei do Rui, você pensa no palavrão quando fala Rui é que é um palavrão feio em polonês, é aquele que em português começa com C baralho então, é engraçado mesmo que em português temos o nome, que se pronuncia igualzinho esse palavrão em polonês hoje em dia eu não penso mais no palavrão não, mas eu lembro que quando eu descobri era muito estranho pra mim quando a gente se conheceu, na verdade o primeiro polonês que eu conheci foi o Maciek se ele estiver vendo aqui, abraço Maciek, não é o meu sogro, é um amigo nosso e ele, uma vez ele foi lá em casa, aí ele levou uma jubrówka, a gente bebeu a jubrówka depois ele saiu na sacada e ficou gritando, Rui, Rui, falei, velho, o que você está fazendo? cara, na Polônia isso é um palavrão, aqui é só o nome, Rui, Rui